Essa ativação do profissional de educação física como um agente de saúde, né? E juntamente isso, esqueci o órgão agora, me lembrei, Judo, que é o órgão de saúde responsável sobre as informações da Covid, o Ministério da Saúde, né? Eles anunciaram, né, publicamente, que as pessoas, para que a questão cardiovascular delas melhorassem após elas terem a Covid, ou até mesmo quem pegou e não teve sintomas tão graves, mas sente que a questão da respiração está, né, de certa forma, meio que obstruída, né? Está prejudicada, né? É, está prejudicada, está com uma dificuldade. Eles falaram que a prática esportiva, ela era a melhor forma que fizesse com que o cardiovascular das pessoas, a questão cardíaca, ela viesse a ter uma melhora. E, realmente, né, se você pegar um indivíduo sedentário e você começar a treiná-lo, né, se começar a colocar ele para fazer atividade física, se um, o primeiro, o primeiro relato dele vai ser que a questão cardio dele está melhorando. Talvez ele subiria uma, né, se ele tem uma escada em casa, ele vai falar assim, poxa, eu subi aquela escada com tanta dificuldade, hoje estou subindo de forma mais tranquila, chego lá em cima e já não estou tão cansado, depois de um mês de treinamento e tudo mais. Então, foi algo importante, né, foi algo, como você perguntou, da questão positiva, foi algo que nos ajudou hoje a fazer com que as pessoas confiassem mais nos personagens e nos professores de salão ou até mesmo nos professores de escola, né, os alunos procurarem mais atividade, aceitarem estar praticando, né, porque tem esse processo dentro da escola também, você conseguir fazer toda a sua turma praticar um, estar em quadra praticando o celular hoje, segura muito eles fora de quadra, e aí a gente recebeu um olhar, assim, mais de valor, né, as pessoas passaram a ter o olhar para o profissional de educação física, um olhar de valor. É a questão de inovação, né, assim, ah, minhas possibilidades que eu tenho de área aqui, de área que eu tenho propriedade, não estão, não estão tendo portas abertas, eu posso buscar novas áreas e me habilitar em novas áreas para que eu possa estar atuando como profissional, tendo meu salário, tendo meus alunos, né, e essa questão também de você ser tanto contrato ou ser autônomo, né, acho que isso é também um aspecto positivo. Aham, é verdade. Essa ativação, né, do profissional de educação física como um agente de saúde, né, E, juntamente isso, o... Esqueci o órgão agora, me lembra aí, Judo, que é o órgão de saúde, né, responsável sobre as informações da COVID, o... Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, né, eles anunciaram, né, publicamente que as pessoas, para que a questão cardiovascular delas melhorassem após elas terem a COVID, ou até mesmo quem pegou e não teve sintomas tão graves, mas sente que o... A questão da respiração está, né, de certa forma, meio que obstruída, né, está... Prejudicada, né? É, está prejudicada, está com uma dificuldade. Eles falaram que a prática esportiva, ela era a melhor forma que fizesse com que o cardiovascular das pessoas, a questão cardíaca, ela viesse a ter uma melhora. E, realmente, né, se você pegar um indivíduo sedentário e você começar a treiná-lo, né, se você começar a colocar ele para fazer atividade física, o primeiro relato dele vai ser que a questão cardíaca dele está melhorando. Talvez ele subiria uma... Se ele tem uma escada em casa, ele vai falar assim, poxa, subi aquela escada com tanta dificuldade, hoje estou subindo de forma mais tranquila. Chego lá em cima e já não estou tão cansado depois de um mês de treinamento e tudo mais. Então, foi algo importante, né, foi algo, como você perguntou, da questão positiva, foi algo que nos ajudou hoje a fazer com que as pessoas confiassem mais nos personagens e nos professores de salão ou até mesmo nos professores de escola, né, os alunos procurarem mais atividade, aceitarem estar praticando, né, porque tem esse processo dentro da escola também, você conseguir fazer toda a sua turma praticar um... estar em quadra praticando o celular hoje segura muito eles fora de quadra. e aí a gente recebeu um olhar, assim, mais de valor, né? As pessoas passaram a ter o olhar para o profissional de educação física, um olhar de valor. É a questão de inovação, né? Assim, ah, minhas possibilidades que eu tenho diária aqui, diária que eu tenho propriedade, não estão tendo portas abertas, eu posso buscar novas áreas e me habilitar em novas áreas para que eu possa estar atuando como profissional, tendo meu salário, tendo meus alunos, né? E essa questão também do... de você ser tanto contrato ou ser autônomo, né? Eu acho que isso é um aspecto também positivo. Aham, é verdade. e... E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti